E nós vamos imediatamente para o terceiro sorteio desta noite, o sorteio do Super 7. Chegou a hora do Super 7, mais uma modalidade das loterias caixa que pode mudar a sua vida. Do Super 7 você tem 7 colunas com 10 números cada e você deve marcar pelo menos um número em cada uma entre 0 e 9. Ganha quem acertar entre 3 e 7 colunas. Você também pode optar pela teimosinha ou ainda pela surpresinha. E ainda para aumentar muito, mas muito mesmo as suas chances de ganhar, fazendo um bolão caixa. Já pensou? Se não pensou é bom pensar. Porque hoje o prêmio estimado para o Super 7, concurso número 239, é de 1 milhão de reais. Sendo que o valor exato da premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. E daqui a pouco, como eu já falei, você pode consultar o site da caixa, onde teremos as opções de saber de onde são os números ganhadores. E também se você teve o prêmio acumulado, se o nosso sorteio teve o prêmio acumulado. Muito bem, nós vamos mostrar como vai funcionar o nosso sorteio. Nós estamos no nosso terceiro globo e ele está abastecido com 10 bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que na modalidade Super 7, você tem cada número atrelado a uma coluna. Começando pela coluna 1, 2, 3 e assim sucessivamente até a coluna 7, a última coluna do Super 7. E a cada coluna sorteada, a bola será recolocada no nosso suporte superior. E para que você acompanhe exatamente a coluna que está sendo sorteada, nós temos abaixo do globo o nosso placar verde que fará essa identificação. Então, está tudo pronto, vamos realizar o sorteio do Super 7. Bolas posicionadas, valendo! E temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola sorteada para a coluna 1. Anote aí, bola verde, número 3. Bola que vai para o suporte. E agora a indicação da nossa coluna 2. Bola posicionada, valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola para a nossa coluna 2. E já temos! Anote aí, bola verde, número 3. Bola que volta para o suporte. E agora a indicação da coluna 3. Bola posicionada, valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E já temos a bola para a coluna 3. Anote aí, bola vermelha, número 1. Bola que vai para o suporte e indicação agora da coluna 4. Bola posicionada, valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, estão girando e sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola sorteada, para a coluna 4. Anote aí, bola azul, número 5. Bola que retorna ao suporte. E agora a indicação da coluna 5. Bola posicionada, valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas. E vamos aguardar o sorteio para a nossa coluna 5. Já temos a bola. Anote aí, bola cinza, número 8. Bola que retorna para o suporte superior. E agora a indicação da coluna 6. Bola posicionada, valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas. dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola para a coluna 6. Anote aí, bola vermelha, número 1. Bola que retorna para o suporte. E agora a indicação da coluna 7, a última coluna do Super 7 desta noite. Bola posicionada, valendo! E agora sim, já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do terceiro globo, o globo do Super 7. E para a coluna 7 do Super 7, anote aí, bola amarela, número 2. E vamos confirmar, então, os 7 números sorteados para cada uma das 7 colunas do Super 7, hoje concurso 239. Coluna 1, 3. Coluna 2, 3. Coluna 3, 1. Coluna 4, 5. Coluna 5, 8. Coluna 6, 1. E coluna 7, 2. Senhores auditores, os senhores confirmam os 7 números sorteados para cada uma das 7 colunas do Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso através do site oficial da Caixa. Não esqueça ofert muitas dúvidas. Música Música